Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Estou sarado, estou sarado, estou sarado Estou sarado pelo nome de Jesus Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Estou sarado, estou sarado Estou sarado pelo nome de Jesus 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 Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus